Fez-se mar, Senhor, o meu penal Demora não, demora não Vai ver, o acaso entregou Alguém pra lhe dizer O que qualquer dirá Parece que o amor chegou aí Parece que o amor chegou aí Eu não estava lá Mas eu vi E o próximo instante, eu sei, é quase lá Peço não saber Até você voltar Vai ver, o acaso entregou Alguém pra lhe dizer O que qualquer dirá Parece que o amor chegou aí Parece que o amor chegou aí Eu não estava lá Mas eu vi Eu não estava lá Mas eu vi Peço não saber Até você voltar Eu não estava lá E aí 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 E aí